Música Superior Tribunal de Justiça vai aderir a campanha Sinal Vermelho de combate à violência contra a mulher. A solenidade de adesão à campanha acontece na próxima segunda, 14 de fevereiro, e vai ser presidida pelo presidente do STJ e CJF, ministro Humberto Martins. Criada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a iniciativa busca integrar os poderes públicos e a sociedade na luta contra a violência doméstica. Um esforço para tirar o Brasil do quinto lugar entre os países mais perigosos do mundo para uma mulher viver. O objetivo da campanha Sinal Vermelho é divulgar um instrumento de denúncia. Desenhando um X na palma da mão, como este aqui, a vítima de violência doméstica pode pedir ajuda e quem receber a mensagem deve acionar a polícia. A solenidade de segunda-feira contará com palestras e a presença de autoridades. A ação é fomentada e coordenada no STJ por meio da Ouvidoria das Mulheres, que funciona junto à Ouvidoria da Corte. O evento virtual será transmitido pelo canal do STJ no YouTube.